Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível para emagrecer, ajudar a diminuir a barriga, diminuir o açúcar do sangue, desinflamar, desinchar. Você vai amar essa receitinha, ela é muito fácil de fazer, 100% é natural, não tem açúcar, mas ficou uma delícia. E além de tudo, eu vou te falar qual é o melhor horário para você tomar para ter melhores resultados. Fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e eu mesmo, o nome aqui do canal é o arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a nossa receita, lembrando que os ingredientes, com a quantidade e a informação nutricional ficam sempre aqui embaixo, na descrição. Vamos começar, então, fazendo uma infusão aqui, como se fosse um chazinho. Eu vou dividir essa infusão em duas etapas, porque tem alguns ingredientes que são mais rígidos e precisam ferver mais tempo, e outros que a gente só precisa infundir mesmo rapidinho. O primeiro deles é a canela. A canela lembra que ela ajuda muito a melhorar a resistência à insulina, o que melhora o metabolismo dos carboidratos. Ela é levemente termogênica, ajuda a emagrecer também, então, uma excelente adição, além de dar uma perfumada muito boa nesse nosso preparado. Eu falei que eu vou fazer uma infusão, mas a receita não é de chá, não é? Depois eu vou ter outros ingredientes aqui para formar, como se fosse uma balinha que dá mais praticidade de consumir, isso você já vai entender melhor. Vou acrescentar aqui também o gengibre, que é um potente anti-inflamatório natural, inclusive muitas vezes comparado a remédios anti-inflamatórios. E quando a gente fala mesmo sobre diminuir a inflamação, faz todo sentido quando a gente está querendo falar de emagrecer, porque um corpo mais inflamado tem mais dificuldade de emagrecimento. O gengibre também é termogênico e ajuda no processo de emagrecimento, por aumentar adicatamente o metabolismo, então ele acaba sendo super interessante. O gengibre também é muito bom para a digestão, ele ajuda a diminuir gás, ajuda a melhorar a peristálise do intestino, faz então com que você diminua aquele inchaço da barriga, que diminui o aspecto da barriga mais inchado. Vou acrescentar agora aqui também o cravo da índia, o cravo ajuda no metabolismo, ele ajuda a diminuir o açúcar do sangue, ajuda a controlar melhorar o açúcar do sangue. Além disso, ele pode ajudar também no processo do fígado mesmo, de desintoxicar o corpo, que sempre favorece o processo de emagrecimento. Além disso, ele é anti-inflamatório, não é? O que também ajuda, como eu falei, no processo de emagrecimento de uma maneira mais ampla. Vou acrescentar agora aqui dois ingredientes que são um pouquinho mais diferentes, então se você não tiver ou não tiver na sua cidade, você pode omitir sem problema, mas se tiver, vale a pena colocar, porque ajudam também a controlar o gimbio de açúcar do sangue. O primeiro deles é a noiz moscada, que já está picadinha aqui, uma pequena quantidade dela, que ajuda a melhorar o gimbio de açúcar do sangue, e também o feno grego, que já tem várias pesquisas que verificaram que o feno grego pode ajudar a melhorar também o açúcar do sangue. O que também, de uma forma indireta, ajuda no emagrecimento, não é? Porque a gente sabe que quanto mais organizados estão os nossos níveis de açúcar do sangue, menos insulina a gente precisa secretar. Então, menos acúmulo de gordura na região abdominal, a gente tem que favorecer justamente um catabolismo, não é? Um metabolismo mais voltado para queima, enfim. Então, vamos esperar isso aqui ferver um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos, porque essa é a parte dos ingredientes mais rígidos, digamos assim, e daqui a pouquinho eu volto para acrescentar outros que faltam. Espera aí. Outro ingrediente que agora que já ferveu um pouquinho eu desliguei o fogo, não é? Vou acrescentar aqui, é o cardamomo moído. O cardamomo ajuda muito com relação aos gases, com relação ao inchaço abdominal, ajuda com relação ao açúcar do sangue, a digestão de uma maneira mais ampla. Então, ele ajuda nessa questão do metabolismo de carboidratos, de açúcar do sangue, mas também, mais uma vez, nessa parte digestiva, tirando o excesso de fezes, assim, que estão paradas, não é? De gases, que causam aquela protuberância da barriguinha. Agora, vou acrescentar, por último, 2 ervas que ajudam muito no controle do açúcar do sangue e também no emagrecimento, já são ervas clássicas. A primeira delas é o chá verde, que a gente sabe, pela grande quantidade de antioxidantes, ajuda a melhorar a inflamação do nosso corpo, a teína, a cafeína, ajuda a acelerar o metabolismo. Então, ajuda também a regularizar o açúcar do sangue, não é? Muitos estudos, recentemente, têm falado mais sobre isso. Então, uma excelente adição ao nosso preparado. E vou colocar também o hibisco, que já tem uma forte relação com o açúcar do sangue, com relação a, mais uma vez, diminuir a circunferência abdominal, diminuir o acúmulo de gordura abdominal, melhorar a resistência à insulina. Então, a gente agora vai deixar... Agora que isso já está desligado, a gente deixa uns 5 minutinhos para fazer essa infusão. E aí, daqui a pouquinho eu volto para a gente acrescentar o último ingrediente que falta. Espera aí. Bom, então eu já coei aqui, para não fazer muita bagunça aqui na câmera, mas eu separei o nosso... Os nossos ingredientes, as nossas especiarias e as nossas ervinhas. Separei aqui do líquido, eu vou colocar isso aqui para o lado. E agora falta o último ingrediente que eu falei para você, que, na verdade, é a gelatina em pó, em color, sem sabor, sem açúcar, gelatina neutra. Lembre que essa gelatina é colágeno puro e é proteína pura. Então, a proteína também vai ajudar a diminuir o índice glicêmico da refeição que você consumir, não é? Com a qual você consuma esse nosso preparado depois, além de conferir mais saciedade, o que ajuda, inclusive, no processo de emagrecimento também. Como isso aqui acabou de sair do fogo, não é? Na verdade, a gente tinha esperado infundir, não é? Mas ainda está bem quentinho, não é? Ainda está... Não está frio, não é? Não está em temperatura ambiente, mas também já está mais para o quente do que para morno. Eu estou dissolvendo a gelatina aqui. Se a sua gelatina já estiver mais fria, o que pode acontecer, você pode esquentar um pouquinho no banho-maria, está? Para dissolver bem a gelatina, não tem problema nenhum. Então, vamos dissolvendo aos pouquinhos aqui, eu vou ver se eu vou precisar esquentar, mas acho que não, porque está saindo até fumaça aqui. É mais uma questão de paciência, de mexer bem até dissolver tudo, e aí eu já volto. Espera aí. Dissolveu tudo, não precisei esquentar mais, então vai com calma aí que vai dar certo. E agora a gente vai levar isso aqui lá na geladeira. Rontei com um pouquinho de óleo de coco aqui. Vamos levar isso aqui lá na geladeira, então, até firmar. E aí, na volta, eu vou cortar para mostrar para você como é que fica a consistência. Eu vou te falar com relação aos melhores horários, não é, para você consumir e algumas dicas. Então, espera aí. Olha, gente, passaram umas horinhas a nossa gelatina funcional para emagrecer, para desinchar. Já está pronta. Eu vou cortar uns pedacinhos dela aqui agora, vou organizar tudo. E aí eu volto para falar para você sobre opções para adoçar, que pode ser uma opção para você, e horário para tomar. Espera aí. Ficaram super bonitinhas, não é? Com relação a adoçar, eu acho, sinceramente, assim, que não precisa, porque fica muito aromático, muito perfumado. Mas, se para você for completamente imprescindível, você pode acrescentar qualquer tipo de adoçante não calórico da sua preferência. Não dá para acrescentar açúcar, mel, açúcar mascavo, demerara, porque isso vai dar pico de insulina. E aí, é pró-inflamatório, não é o que a gente quer. Mas, por exemplo, estévia ou outro adoçante da sua preferência, tranquilamente você pode acrescentar aqui, ou nada, como eu fiz. Me conta aqui como é que você vai preparar o seu. Com relação ao melhor horário para você tomar, o ideal é que você... Comer, não é? O ideal é que você coma um pouquinho antes, assim, uns 15 minutinhos antes da refeição do almoço ou do jantar, por conta dessa questão de resistência à insulina, saciedade, não é? Que a própria gelatina confere. Mas, também, nada impede que você consuma, por exemplo, como uma sobremesa, não é? Nesse momento próximo, assim, do almoço ou do jantar, é a melhor opção. Eu só sugiro que você não consuma ele muito tarde, porque como ele pode ter um efeito diurético para algumas pessoas, isso pode ficar mais acentuado, e à noite, não é? Ficar acordando toda hora para fazer xixi atrapalha o sono, não é o que a gente quer. Vou pegar um zinho para provar aqui, e você agora me conta, então, olha a consistência. Fica ótimo, viu? Me conta se você vai adoçar, não vai adoçar? Você vai colocar todas essas especiarias, ou se aí na sua cidade não tem, você vai tirar alguma. Eu vou adorar ver o seu comentário, lembre-se de dar uma curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda. E falando em ajudar, não é? Vamos ajudar mais pessoas a ampliar essa corrente do bem, compartilhe esse vídeo com quem sabe que vai gostar. Agora sim... Hum... A consistência está realmente bem de gelatina, parece quase aquelas balas de jujuba de criança, de gominha, mas obviamente muito mais saudável. E o sabor é esse aqui, olha, sem cara feia, sem nada, tranquilamente, dá para você consumir. Faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau.